Com toda a flor, com toda a parede, a moça, meu padre, filha, e o divino, a grita, Bebê, eu moraria, nem o irmão, eu morri, e o grande, eu vi, Tchau, só uma poeira, poeira, morte, uma beleira, briga de mania, Eu he armouools a vida, des Didi Lamainh, na morte, uma beleira, Me a narrada, meu fundo, O glatzão, eufre, tehommeseu, Eu he armouools a vida, des Didi Lamainh, na morte, cradle, Eu he frute, uma barra, minha beleira, ticking, Então vamos continuar, porque agora eu ir lindo para os do деньги, A CIDADE NO BRASIL 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 CIDADE NO BRASIL